Música 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 Estamos esperando alguém Pra poder convidar Os recensos chegados Pra jogar com a gente e se Alegrar, sempre obrigados A ficar parados E tocar, nossa vida Foi roubada e Nós temos que ficar E deixe a gente entrar Não precisa bloquear, não queremos se assustar A nossa alma está Vagando em algum lugar, temos que fazer O que nos mandar E a gente vai ficar social nesse lugar Isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda Nosso amigo, o que quer estar no Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui Mas não entende Por que não quer sair Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui Mas não entende Por que não quer sair Five Nights at Freddy's É isso Wow Música Estamos ansiosos Pra te ver uma vez mais Os que estão neste lugar Não te deixarão Não te deixarão mais em paz Eu sinto como se você já estivesse aqui Sua face não é estranha Eu já tento fugir daqui E a igreja se agitar Não precisa agitar, não te desbloquear Não queremos se assustar A nossa alma está Vagando em algum lugar, temos que fazer O que nos mandar E a gente vai ficar social nesse lugar Isso não vai se acabar Seja o nosso amigo, defenda Nosso amigo, o que quer estar no Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui Mas não entende Por que não quer sair Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui Mas não entende Por que não quer sair Five Nights at Freddy's Seu lugar é um 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 Um